Voltando lá de trás, assim, a curiosidade que eu acho que é muito legal é que você foi, tipo, dublador, começou novo, né, cara? Novo, 14 pra 15. Caramba, que loucura isso. Eu não tinha ideia do que era dublagem, nem tinha vontade. Você já, sua família tinha atores e tal? Minha mãe, atriz, que aliás tá ensaiando o espetáculo. É mesmo? 72 anos. Que legal. Saiu no espetáculo, foi chamada pra fazer uma comédia agora com o Leandro Goulart e com o Afrânio. E tá toda empolgada, tendo que decorar texto. Fazia muito tempo que eu não atuava. Meu pai se tornou um empresário, mas ele era músico, tocava guitarra, tinha aquela coisa, cover de Beatles, né, que é bem da época. Minha irmã foi estudar moda, pós-graduada e bacharelada em moda. Então, a família é de artistas mesmo, né? Eu comecei no teatro com oito anos de idade e esse era meu grande sonho. Ficar no teatro, viajar com uma companhia de teatro, viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, um ator de palco, um ator de teatro, que é a grande universidade, é o grande barato, é o teatro. E aí apareceu a dublagem na minha vida através de uma tia, irmã dessa minha mãe, que também é atriz, que depois foi pra psicologia, mas em 78 dublou na Herbert Richards. Olha que loucura. Então, ela ficou com essa memória da dublagem. Quando vi um curso lá, no comecinho dos anos 90, me chamou pra fazer aula de dublagem com ela, lá na Urca, na antiga TV Tupi. E ali eu tive aulas com ele. Esse acho que era o único que tinha. Exatamente. Naquela época, depois é que abriram dentro da Herbert Richards, que é o da Mata, fazia na casa dele na Herbert também, mas eu peguei esse ali da Urca. E eu tinha lá 14 anos, 14 pra 15, não entendia nada, não sabia nada sobre dublagem, nada mesmo. Nunca parei pra pensar naqueles profissionais que estavam ali por trás da... É difícil, né? Ninguém nunca pensa em geral, né? Nunca, nunca. Com 14 anos, imagina. É, a gente não vê ali e acredita que tá aí. Não que tenha uma inocência completa com 14 anos, mas... É, mas você não pensa, né? Não penso. Você pensa que tá vendo filme ali e tal, a dublagem... E o meu barato era o teatro e a própria televisão. Tinha uma ideia de televisão e tal, mas a dublagem apareceu ali, fui fazer o curso com a minha tia, achei interessante, achei difícil. Na época, esse curso era... Você lembra de quem dava aula? Então, tive aulas com Mário Jorge, Mônica Rossi, Manolo, o Márcio Simões, a Milton, todo mundo deu aula. Todo mundo, Miriam Fischer, tive aula com Miriam. Cara... Cara, só, também, só cascudo. E aí, achei realmente muito doido, muito difícil e pensei, não sei se é pra mim, eu vou continuar aqui porque a minha tia tá pagando o curso também. Eu tava ali com o patrocínio da minha tia, mas não tinha pretensão, de verdade, de verdade. E lembro, assim, de uma galera bacana, lembro de Vânia Rocha, minha amiga, que eu conheci ali na URCA, que é minha amiga até hoje, que depois me levou pra Rádio Globo, depois me levou pro Rádio Teatro, né? Que foi outra grande escola. Ah, isso eu quero muito falar, porque isso é uma coisa que é muito legal. Grande escola, grande escola na minha carreira. E ali, terminei o curso, seis meses de curso, não me sentia pronto, mesmo, mas tava, putz, 14 pra 15 anos, eu tava deixando rolar, mas corri atrás de... A gente assistia dublagem naquela época, podia entrar no estúdio, podia participar ali, participar. Assim que a gente aprendia, né? Era isso, podia assistir dublagem, né? Era uma loucura, porque, óbvio, as empresas grandes, como Herbert Richards, eu já tinha o contato com o Mário, que era diretor na Herbert, perdão, então o Mário liberava, mas então eu consegui, antes de Herbert Richards, eu consegui assistir dublagem na Telecine. Telecine, hoje é nome de canal da Globosat, mas na época era uma dubladora, e quem fazia a chamada era Leonel Abrandes, ele falava, versão brasileira Telecine. Tinha uma coisinha assim, em rádio, né? E era na Glória, na Benjamin Constant, era uma casa que eu nunca esqueci. Aliás, falar nessa casa, hoje eu tive um sonho tão real, tão real, uma pessoa que eu tive uma relação, e sabe aquele sonho real que você sente o cheiro da pessoa? Eu sou o gosto do beijo, uma loucura, e eu acordei meio esquisito hoje, por conta disso. É um esquisito bom. É um esquisito bom, é, tem um lado bom, ali naquele momento. E a Telecine, é isso, me marca, porque como diz Maria Bethânia, né? Música é perfume, música e perfume, são duas coisas que marcam muito a vida da gente, né? A música e o cheiro das coisas. Leva pro momento, né? É isso, mágico, mágico. E a Telecine era uma casa, um sobrado velho, que você subia a escada, aquela escada de madeira, e ela rangia, fazendo muito barulho. A geladeira era aquela antiga que você abria igual frigorífico, e que só tinha água, mais nada. Me lembro de umas garrafas de vidro de água, e um cheiro de mofo. Então, eu guardo ainda essa memória com a Telecine. E Júlio Chaves, meu grande padrinho, mestre, que infelizmente nos deixou, agora tem, não sei se fez um ano, se vai fazer, já fez um ano do Dário, que era outro mestre. Júlio foi meu grande padrinho, e ele me deu a chance ali, eu comecei fazendo filme preto e branco, tipo filme de Clark Gable, dos anos 40. E eles estavam dublando esses filmes, já, olha só que loucura, porque isso é começo dos 90. Já pensando na chegada da TV a cabo com canais como o TNT, eles já estavam fazendo essas coisas de dublar, não era nem redublar, porque eram filmes realmente inéditos, que nunca tinham sido dublados. Porque a Telecine, a TNT, esses canais que entrariam para a TV a cabo, já estavam fazendo sua grade, sua programação. Júlio, então, vai para a Cine Vídeo, sai da Telecine e me leva. E ali eu comecei minha carreira. Depois de três anos de carreira, dois anos dublando carreira. Dublando pouquíssimo, ainda morando com meus pais, então era um dinheiro legal, porque eu guardava para mim. Eu fui fazer um teste na Herbert Richards, em 93, para uma novela chamada Maria Helena. E sou da turma ali, de Maria Ângela Cantu, a galera que entrou naquela época. E entrei para fazer essa novela Maria Helena com direção de Newton da Mata. Grande mestre também, e referência para mim até hoje. E eu fui chamado para fazer um teste de um personagem, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu tenho a memória boa, você sabe. Sim, nossa, você é enciclopédia, cara. Acho que era Júnior o nome do personagem. Ah lá, tá vendo? Tinha que lembrar. E eu fiz o teste para o Júnior e o da Mata achou uma merda. Ele falou que a minha voz não combinava, que eu tinha uma voz muito grave. E eu tive aquela coisa do jovem, de 14 para 15 anos e tal, 16, eu já estava com 16 aí, 17, 16, 17. Eu me lembro de Herbert chegando de carro de autoescola, que eu fazia autoescola com 18 anos, e aproveitava para fazer o horário já pensando no horário da dublagem. Então eu já terminava na porta da Herbert Richards, olha que loucura. E aí o da Mata achou uma merda no meu teste, falou da minha voz e eu fiquei puto. Eu falei, cara, mas essa é a minha voz. E ele queria uma voz mais jovem. Tanto que quem fez o papel foi o Romeu D'Angelo. Olha isso. Nossa. Pois é. E aí, porque o Romeu tem uma voz também mais grave. Eu sei que fui contratado. E foi a minha sorte, porque pelo da Mata eu não teria feito o papel e não fiz. Foi o Romeu D'Angelo e ele me deu o pai da Marilena para fazer. Eu com 17 anos fazendo o pai da protagonista. A primeira cena, olhei, na Herbert, você lembra disso? Tinha um mural que a gente chamava de tabela. Ficava ali do lado da Valéria. Como é que a gente chamava aqui? Tabela, né? Para ver as tabelas, né? Porque São Paulo se chama pedra, eu acho. São Paulo é pedra. Porque antigamente era uma pedra com cortiça e a galera... É cortiça, né? Cortiça, negócio de rolha. Faz rolha. E ali ficavam os papéis das tabelas. E aí, eu fui olhar para ver quem eu ia fazer, porque eu só recebi um horário. Foi de manhã. Não sei se foi de 8h15, às 9h15. Mas é, também é puxar muito. São, porra, 32 anos. E aí, cheguei lá, estava escrito pai Marilena. Falei, putz, não passei no teste. Estou sendo chamado. Maneiro. Já sabia que eu ia ser contratado, porque meu pai esteve aqui junto, porque eu era menor. Olha que legal. E, enfim, cheguei lá, ensaiei, era uma cena de um cara com uma menininha atravessando a rua e ele falava, vamos, Marilena. E aí, logo depois, vinha um ônibus e matava ele, atropelado. E ele falava, cuidado, empurrava a garota para o lado. E eu falei, caralho, que sacanagem. Morri. Perdi o papel. Era a minha chance, grande chance de entrar para Herbert Richards. Voltou fantasma depois. E aí, eu falei, não, deve ter um... Vai ter um fantasma desse pai, pô. A Maria Helena, o nome da novela, sou o pai dela, não voltou e eu já estava contratado. E foi a minha grande sorte. Por já estar contratado, eu tive que trabalhar com todo mundo ali. Era contratado. Então, tinha que ser aproveitado. Quando acabou a Maria Helena, mais da metade do elenco foi mandado embora. Porque só fez aquilo. Eu trabalhei com todos os outros diretores e tive a chance de pegar... Esse foi o... Cara, foi... Tudo estava escrito ali. É isso. E aí, fiquei. Porque tinha uma avaliação, que era feita anual, pelos diretores, para saber o rendimento. Né? A evolução da galera. A Herbert chegou a... Putz, quase 300 contratados. Contratados, é. E foi por isso também que... Que valeu, é. É isso. No país que a gente vive... É muita gente que ele tinha uma folha muito grande. Sim. E mandar embora era muito caro, porque tinha gente que era contratada há muito décadas, né? Isso. E eles também tiveram um agravante ali, que isso eu soube na época, porque uma questão assim de... Na época eu vi Júnior, que era o filho do... Para quem não sabe, era o filho do Herbert Richard, que fazia uma parte também administrativa ali, também era ator também, dublava. Mas ficava... No final ali, foi ele que foi tentando ainda segurar a Herbert. Naquela época, nos últimos anos, olha, é uma coincidência, cara, eu tive um amigo que era assessor de um desembargador, que estava correndo atrás de um cara, de um estelionatário, que tinha feito um estelionato na empresa desse cara, e era o mesmo que tinha... Que ele estava suspeitando que era o mesmo cara que tinha feito um estelionato na Herbert Richard. E aí eu cheguei um dia lá e falei, pô, posso conversar com você, Bidinho? Aí eu expliquei para ele a situação, ele falou, verdade, aconteceu isso com a gente, a gente está aqui há um bom tempo sendo vítima de um estelionatário. Aí, esse cara falou assim, se você quiser, fala para ele que eu estou correndo atrás desse cara, e se ele quiser que a gente reúna coisas também, junte aí, para a gente correr atrás desse cara, eu passei isso para ele. E aí ele me passou um ano e meio de balanço da empresa, onde eles depositavam 30 mil, 29, 35, 29, durante um ano e meio eles depositaram no banco, e o cara do banco tinha um acordo de que ele autenticava e tirava o dinheiro, era autenticação. Então o cara voltava com a guia, paga no banco, mas esse dinheiro não entrava no banco. E eles foram vítimas desse estelionato durante um ano e meio. Então assim, ajudou a quebrar. Teve processos que eles tiveram, muitos... Sim, pelos próprios diretores que saíam de lá. É, alguns certos, outros não tanto e tal. Então a gente juntou muita coisa, o cara que era o mentor, que era o Herbert, que começou a adoecer. Exatamente. Um monte de coisa ali que... E aquele programa que a gente já sabe no Brasil, né? O Block foi a mesma coisa com a Manchete, né? Depois que passa para os filhos também. É, não aguenta. Geralmente não é o caminho deles, né? Teve gente do departamento pessoal também, do RH, que também ajudou a quebrar. Teve tanta loucura ali naquela empresa. Teve a TV Globo que construiu o projeto, que saiu de lá, que eles também tinham... E tinha um conchavozinho ali entre o Herbert... Não, tinha um contrato... Total, né? Dos filmes inéditos que eram todos dublados na Herbert Richards. Eu me lembro que até aquela confusão, quando tinha DVD pirata, até a pirataria do... Eu acho que foi... Lá de cima do... Cidade de Deus, não. Foi um filme desse... Foi, do Cidade de Deus. Foi Cidade de Deus ou foi o outro do Pede Pra Sair lá? Como é que é o nome? Tropa de Elite? Acho que foi Tropa de Elite, não. Ou foi Cidade de Deus. Que as cópias foram feitas dentro da Herbert. Olha que loucura. Fiquei na dúvida agora, cara. É, eu acho que foi Tropa de Elite, o primeiro. Tropa de Elite. Que não foi a história que o diretor foi lá pegar na casa do Gilberto Gil? Tem uma história maravilhosa, que ele foi lá bater na porta e pediu. Ah, isso eu não sei. Então, ele foi atrás, na casa do cara, buscar o DVD pirata. Me dá aí o DVD. Pulou o muro e foi uma história... Tem na internet isso, é muito legal. Que doideira isso. Muito legal. Foi feito na Herbert, as cópias, né? Eu lembro disso, que até lá em cima de fazer a edição tinha aquele... Como é que era? Um fortão lá, um negro. Sim, o... Ah, meu Deus. Querido. Queridão, é? Também funcionário de muitos anos. É, parece que ele ficou envolvido nessa história e tal. É, esqueci o nome dele. Moacir, não. Eu não lembro. Não vou lembrar. Mas, enfim, o queridão lá. Ele lembra dessa história, que doideira, né, cara? É, Herbert Richards. Um grande... Assim como eu falei da importância do teatro, e que é mesmo, a grande universidade, né? A nossa grande escola. Eu falei do começo que eu ia arrotar de vez em quando, que eu estou tomando Coca-Cola com o vinho. Vai, vai, vai. Eu vou fazer aquela coisa educadinha. Mas, enfim, estou tomando aqui, ó. Isso é um Calemute, uma bebida do País Basco. Que foi ele mesmo que preparou aqui antes. Eu preparei aqui, porque eu não bebo. Eu só bebo na casa do Galvão e na casa da Maíra. Mentira. Mas é mesmo. Quando eu vou na Maíra, eu tomo uma cerveja com eles. O Marcelo gosta de cerveja, ela também. É. Aí eu só falo que eu só bebo com os dois. Quando eu vou na casa da Maíra, eu bebo cerveja. É. Mas eu sabia que você gostava de um vinho. E aí lembrei do Calemute, porque tem mais Coca-Cola do que vinho. É um drink refrescante. É. Mas tem Coca-Cola. Então, por isso que, de vez em quando, dá vontade de arrotar. Então, olha só.